E aí família, bom dia, tudo bem? Já saímos agora de Vitória da Conquista? Damos sentido ao Ceará, né? Damos sentido ao Ceará. Saímos da Vitória da Conquista agora e vamos sentido ao Ceará. Saímos era 4h30, né Luciana, da manhã? Isso. Primeiro pedaço, caso você não for. Saímos de Conquista e estamos indo agora para o Ceará. E se a gente for direto, porque a gente não vai fazer isso, vamos chegar lá no Ceará, ali na região município de Barreira, às 1h30 da manhã. 1h30 da manhã. Mas a gente não vai fazer isso. A gente vai devagar, vamos rodar de 10h a 14h e vamos dormir. Aí no dia seguinte a gente continua outra vez. Esse é o nosso primeiro pedágio, saindo aqui de Vitória da Conquista. Vai para o Ceará. Aí gente, não esqueça de se inscrever no canal da gente, porque isso ajuda a gente demais, tá? Se inscreva, clica aí no sininho de notificação, deixa um joinha. O clicar no sino de notificação é bom? É muito importante para a gente? Porque a hora que a gente postar algum vídeo, aí você vai ser notificado. Então não esqueça de clicar no sino de notificação e clicar na palavra todos, tá bom? Se você clica no todos, aí você vai ser sempre notificado que tem vídeos novos. Tá ok? Dá uma moral para a gente aqui no canal. A gente vai passar aqui pelo nosso primeiro pedágio. Eu busquei no Maps, né? Que eu viajo pelo Maps, o Google Maps. E no Google Maps parece que tinha... Era R$ 70,00, Luceno? Era R$ 25,00. R$ 23,00 de pedágio. R$ 23,00 de pedágio. Eu vou ver se esse Google Maps, ele está certinho. Se estiver certinho, eu informo para vocês. Tá bom? Tá bom? Aqui, esse pedágio aqui é R$ 5,90. Positivo, louco? Sim. R$ 5,90. R$ 5,90. Alguém aqui de porções? Agora estamos passando por porções. São cidades pequenas aqui da Bahia. Porções, porções. Eu queria ter tempo para parar numa cidade dessa e ficar um dia. Aí eu não ia chegar nunca, né? Não ia chegar nenhum. Você para aí, cara, a cidade que você vê, né? Porções. Aqui é porções, Bahia. Para quem não sabe, a gente está viajando do Rio de Janeiro. Já vai fazer 10 dias que a gente está na estrada. E na realidade a gente está fazendo isso mesmo, né? Parando lugar aqui e ali. Mas agora a gente só vai parar para dormir até chegar no Ceará. Não é, louco? É. A gente para para dormir para chegar no Ceará. Só uma vez, né? É, só uma vez. Outro dia, nós estamos lá. Ah, no Ceará. Aqui é porções. Tem alguém aí de porções? Porções, Bahia. Alguém que já morou aqui. Que mora aqui. A gente está pegando a estrada pela 116. Estamos pegando a 116. Saímos de casa, saímos da casa dos irmãos. Era quatro e meia da manhã. Ainda temos para pegar aí o quê? É, 80 quilômetros de estrada legal, sem caminhoneiro, né? Porque era madrugada. Agora os caminhoneiros já estão saindo dos postos e já está vindo para a estrada de novo. A 116, para mim, ainda é a melhor estrada para você cortar de uma ponta a outra do Brasil. A 116. Chega aqui na região da Bahia. É só sertão, gente. Bahia, Ceará, Nordeste, né? É só sertão, é só caatinga. A gente saiu agora de... da cidade de Vitória da Conquista. É uma cidade maior. É mais de 300 mil habitantes. Aí se torna uma cidade, né? O povo de Vitória da Conquista chama as outras cidades de interior, para você ter ideia. Vitória da Conquista, depois de Salvador. Depois de Salvador, é a terceira... É a terceira maior cidade do estado da Bahia. Porque vem Salvador, Feira de Santana e depois Vitória da Conquista. Eu não sabia que Feira de Santana era a maior em população do que Vitória da Conquista. Eu pensava que aqui era a segunda maior cidade do estado e depois Feira de Santana, mas não. Vem Feira de Santana, depois Feira de Santana, Vitória da Conquista. Também Feira de Santana tem muita indústria, né? Tem muita indústria, muita fábrica. Feira de Santana é grande mesmo. E estamos passando aqui pela cidade de Bolsões. É um pouco grande a cidade, viu? Estamos num golzinho mil. É golzinho mil, gente, aqui. Esse aqui é um veterano de guerra, rapaz. Já passou por tanta coisa ruim na vida dele. E ele insiste em não ser aposentado. E eu gosto dele. Pensa num golzinho bom. Até a gente comprar a nossa moto home, vamos estar marchando nele, né, Lu? É. Passou golzinho. Aí, gente, olha o sertãozão aí, o sertãozão do nosso país. Pra quem gosta é dessa imagem. Dá uma olhada. Tudo seco lá em cima, tá vendo? Tudo seco. Não tem chovido o suficiente. Aí fica essa paisagem, um pouco verde. Um pouco seco, um pouco queimado. É uma imagem, pra quem olha assim, bonita, né? Bonita. Mas o povo sertanejo aqui sofre com isso. Mas ninguém consegue sobreviver ao sertão do que os próprios sertanejos, né? Eles insistem em sobreviver aqui. A gente passou por Boa Nova, cidade de Boa Nova. Cidadezinhas pequenas, mas são cidades de Boa Nova. Eu acho que a gente vai passar por mais duas cidades até chegar em Jequié. Dá uma olhada nisso aí. Ó. Que lindo, né? Não é? É, gente. O Brasil é lindo demais. Enquanto Santa Catarina, o povo tá se acabando de água, aqui no Nordeste, é dois sols que tem aqui no Nordeste. Dois sols. Não é fácil. Mas é isso aí. Como é o nome da cidade que a gente tava antes de conquistar... O Belo Campo. A gente tava lá em Belo Campo. Em Belo Campo faz... Faz nove meses que não chove lá. Nove meses que não chove lá em Belo Campo. Eu tava falando com a minha esposa agora, quem tá falando com alguns fazendeiros, que eles tão falando que o povo tava dando gado. Porque não tem água pros gado. Não tem água. Aí ele dá os gado pra não tá morrendo lá. Sem água. Nove meses, gente. Meu Deus do céu. Isso é um terror. Mas é a vida de um sertanejo. Você chega pro caribiotra. Porque o senhor não sai daqui. Ele não sai. Ele sabe que a chuva vai vir. Demora, mas vai vir. E quando a chuva vem, é o tempo que ele tem de plantar um milho. Plantar uma soja. Não é um feijão. A vida do sertanejo é essa mesmo. É sobreviver. A vida do sertanejo, gente, é sobreviver. Ele consegue sobreviver a tudo isso. Muitos saem do sertão da Bahia pra tentar a vida onde? Cidades grandes como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Não é? Curitiba. Mas eles não aguentam não. Acabam voltando. Eles acabam voltando. Eles não aguentam. Mas é assim mesmo, ó. Tudo seco. De um lado pro outro. Tudo seco. Pode ir lá. Não, não. Não. Tchau, tchau. 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 Estamos agora no município de Milagres. Mais pedra segurando o meu pé, mais na frente. Milagres. Tem alguém de Milagres aí? A gente rodou muito já. Vai fazer cento horas quem está na estrada. Perímetro do plano. Malandando. Já está pensando em cortar por ali. Olha lá como está. Eita que doida. Estamos passando aqui por Milagres, gente. Milagres, município de Milagres. Vocês conhecem também? Cidade grande. Milagres aqui é grande. Não adiantou de nada, né? Não adiantou de nada, né? Dessa vez não. Não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Eu amo Milagres. 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 É... Tchau, tchau. 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 Quanto? Quatro. Vou pegar quando voltar, né? Feijãozinho, farinha. Tchau. 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 Inhame. E aí gente linda A gente tem uma paradinha aqui A gente está Na feira aqui De Santa Bárbara Ó, cada uva linda Será que é todos os dias, Luciano? Todos os dias? Feira boa Ó que feira boa, gente Está aqui em Santa Bárbara Não é? Olha que feira boa Feira animada Aqui é feira de Santa Bárbara Bahia, tá? R$10,00 de melão Banana da terra Jatadinha doce As goiaba bonita Mãe espada Leimadura Me vê um anjo Tem mais amarelinha não Para eu levar? Não Obrigado, tá? Aí, Lu Quanto é o quebra-queixo? Eu estou procurando Não é, é quebra-queixo Tá vendo? Se eu não venho, você vai embora, não é? É E o dono é cá E o dono é aqui O dono é aqui O dono é aqui O dono saiu Aí quebra-queixo Quebra-queixo Aí o bacalhau do norte Quanto é o quilo, chefe? Quanto é o quilo, quebra-queixo? Quanto é o quilo, quebra-queixo? Carne de chá Chefe, qual o preço? R$45,00 Tem crenqueira, né, Luciano? Meu Deus do céu É Essa beira é grande, viu? Dragaulo Rapaz O senhor quebra-queixo, Lu O senhor quebra-queixo Tá feliz Olha a carne como é vendida Aqui, ó É muito legal, rapaz Pergunta quanto é a uva, Lu Quanto é a uva, moça? Quanto é a uva, chefe? Eu ainda vai prazer R$5,00 R$5,00 A gente vai morrer de diabetes Meu Deus do céu Ó a Daniela Quem? O GPS Tá mandando a gente voltar, né? Gente, aqui é a feira de Santa Bárbara Aqui na Bahia Tá aqui na Bahia Hoje é terça-feira Eu acredito que essa feira é todos os dias Eu acho que não, Luciano Será que é todos os dias? Quantas irmãs aqui, ó Pode ser, ó, irmã Essas feiras é todos os dias? Ó, vou falar uma coisa pra vocês A feira é boa e é grande Só terça Ah, tá Toda terça, tá? Toda terça Você vê Não, vou voltar agora Toda terça você tem essa feira abençoada aqui Tá Qual o preço da banana, tio? R$2,00 por R$5,00 R$5,00, ó As paninas bonitas dessa O meu vizinho me rouba demais Né, Lô? Ah, essa aqui tá Tá, né? Mas tá muito no solo Essa aqui você tem que contar É, é verdade A bacia da uva Ô, chefe Tu tem manga espada madura Pra chupar agora? Não, né? Quanto é a bacia da uva? Quanto é? Meu Deus É muita prosperidade, né? É muita prosperidade Viu o tamanho da bacia? R$5,00 Abacaxi deve ser dois Com a carne aí, ó Com a carne Melancia Quanto é a manancia, chefe? É inteira R$10,00 aí E essa questão Cês tão vendo? Cês tão vendo que é a prosperidade, gente? Isso aqui é tudo aqui da região, viu, Luciana? Plantação deles Eu vou deixar Não, eu falei Meu tio Targin É muito bom Eu vou dizer A Romeí forte Play É tecnologia Eita, coisa boa Olha a carne, viu, louco? É, é isso aí É isso aí, louco Olha a carne ali, ó Carnezinha pendurada O cara faz assim, fala assim Eu não quero essa carne não, porque não tá boa Sabe de nada, inocente, né, Luciano? Vem comprar aqui E fala que não tá bom, pra ver se tu Não vai pro espelho Agora a gente vai comer uma comidinha, hein? Vamos comer uma comidinha Meu comidinha agora Eu vou pegar um sacolé Como sobremesa Pegar um sacolé aqui, ó Olha aqui O chefe você ainda tem? De babalu que eu vou levar De amendoim você boteu o do pequeno, viu? É, serve É o que que tu falou? Amendoim, babalu Amendoim, babalu Tamarindo e chocolate E tamarindo e chocolate Vou levar esses dois aqui Paga aí, louco Quero Amendoim, babalu